Fala campistas do YouTube, beleza com vocês aí? Show de bola! Bom, fiz de tarde aqui no acampamento já, vou dar uma voltinha aqui, dar um giro aqui pelas barracas e mostrar pra vocês a diversidade que tem de barracas, cada um tem um gosto, e quando você está no acampamento com bastante gente isso fica bem claro, porque cada um gosta de uma coisa mesmo, e tem muita coisa bacana, né? Então, às vezes a gente fica focando só em algumas coisas, mas cara, é muito de gosto e muito de opção, ter a opção de comprar, ter a facilidade, encontrar o produto, receber, então tem tudo isso a ver Vou dar um girinho por aí, vamos dar uma olhada no que tem de diferente aqui pra nós Ó, aqui do nosso lado, o nosso acampamento tá aqui Aqui é a nossa parte Meio bagunçado, chegou na praia agora, né? Ó, aqui já tem uma T6 Outra T6, com uma big cobertura Bem bacana, o pessoal fez uma água, duas águas, né? Ó, show de bola! Chegou uma barraca agora à tarde, agora de manhã, muito legal aqui Que eu não tinha visto essa ainda É uma queixo, ó, uma T6, mas ela é grandona E ficou bem legal o acampamento deles, tá vendo? Ó, colocaram aqui um piso, um gazebo E essa é a queixa deles, ó Uma T6 Two seconds Ilumin, Ilumin, sei lá É a Air XL Eu não sei se é um modelo mais novo ou mais antigo Ela tá com cara muito nova, né? Ó, mais uma T6 aqui também Você vê que a T6, embora ela tenha saído de linha Ela é muito procurada pelos campistas O pessoal gosta muito Ó, outra T6 ali do lado, tá vendo? Essa aqui tem uma montagem bem legal na porta, ó Com... É um gazebo, isso é uma tenda mesmo Olha que bacana O pessoal capricha aqui Show de bola Ó, mais uma estrutura bem grande aqui Muito legal Essa aqui, eu não... Essa barraca eu nem nunca tinha visto Deixa eu ver qual é o nome dela É o... Kizank Trail Nossa, essa é a novidade pra mim Ó, aqui é o acampamento da Turma do Barulho Aqui é a Turma do Barulho Esse aqui é os que estão sempre na área, hein? Ó, aqui... Aqui é os manda-chuva, hein? Só que o capitão tá sem cap hoje Pô, perdeu o posto, hein? Não, tio, vou lá pegar Ó, ó a barba do Nelson Tá mais com cara de capitão agora é o Nelson, hein? Não, ele... Tá achando que você ia perder o posto? Ele é pirata, tio Ah, ele é pirata? Caraca, arrumaram até pirata aqui agora Agora tem uma chamada A disputa A disputa do negócio aí Esse ano os piratas dominaram Esse ano os piratas dominaram Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ó, a turminha toda aí Criançada tá brincando Os asco dominaram Os asco é fogo, meu Aqui é de osso, fala aí Ó, o Nelson arrumou um... Um gazebo da Coleman Parece que é do... De Marte, ó É, chegou montando aqui Vem uma nave espacial Trazer esse gazebo dele Tio, filma meus amigos ricos ali Tem os amigos ricos? Vamos ver aqui, ó Porque eu sou rica! É aquele moço que tem o cabelo colorido, ó Deixa eu ver Ó, tem um pessoal aqui Que diz que é gringo, ó Ele tá parecendo o Gabriel Jesus, pô E aí, beleza, turma? Ó, eles tão caprichados aqui também Olha lá, ó Tem um banheirinho da... Acho que é da Náutica, né? Tá com um mini trailer ali Galera tão pesadão Ó, aqui a famosa barraca do Capitão Tá com a estrutura dele toda montada aí, ó Show de bola Ó, mais uma T6, galera T6 tendo bastante... Frequência aqui no camping Olha, uma barraca bem bonita aqui também Diferente, ó Easy Camp Show de bola A galera fazendo um tchurra ali De boas Tem uma queixa, ó Um arpenas 4.1 Do lado já tem a Indy É a GT5 barra 6 O pessoal faz umas tendas bem bacanas, ó Que ajuda muito Aqui, ó Uma canadense, que bacana Tem uma canadense O pessoal trouxe aqui Essa canadense é uma barraca O pessoal gosta muito, véi É uma barraca bem mais antiga Mas ela é muito charmosa Eu acho ela muito bonita E muita gente gosta de acampar com ela ainda Embora seja um pouco mais pesada Ó, aqui mais barracas diferentes Aquela queixa Ela é diferente também, ó Ó, uma Engu aqui, ó Uma Capri, ó Capri já é uma... Ela é famosa desde antigamente, ó Aqui também, ó Mais uma T6 lá na frente Não, aquela é uma T5, eu acho, não Aqui uma... Uma Indy também Só que essa é menor É a 4 barra 5, ó Ela é mais baixa Você não consegue ficar em pé nela, né Só a 5 barra 6 Outra barraca daquela que eu achei interessante Que eu não sei o nome Muito bacana Ó, e tem uma turma caprichando no churrasco Aqui do lado, hein, ó Então, onde vocês são mesmo? Eu sou de São Paulo, capital É da região do Jaraguá Show A gente já tá há quase 15 dias na estrada, né Ó, que show Eu fui pra cá, 7 horas de viagem E você tá falando com o cara que vem nesse camping há 30 anos Nossa, então conhece pouco Mas vocês são campistas de longa data mesmo assim Ou vocês costumam vir só pra cá mesmo? Não, a gente faz camping... Vários tipos de camping Mas a gente procura mesmo um camping mais familiar Um camping mais gostoso Um camping mais organizado Com certeza A gente acha que esse camping aqui é um camping Dos que a gente conhece Um dos mais organizados Que não dá uma satisfação Com certeza Pra trazer a família Os meus filhos Eu tenho filhos de 24 Outros de 19 Que foram criados aqui no camping Que estabeleceram alguma amizade Com a galera aqui Então eles sempre vêm pra cá Acho um só de bola importante É lógico que todos os lugares Têm uma dificuldade grande, né De estrutura Pô, a gente faz geladeira, fogão Se todo mundo trouxer o negócio fica complicado, né Mas é aquilo que... Mas vale a pena Nos dá prazer Com certeza Com certeza E essa amizade aqui Jaraguá é vizinho nosso ali, meu É? Sou de Osasco, sou de Tô ali perto Ah, eu morei em Osasco há 25 anos, cara Ó, mais algumas estruturas bem grandes aqui Mais uma T6 Espaço demais, né? Olha essa daqui que top Toda fechada Muito bonita a montagem Mais uma barraca daquela diferente Aquela que eu mostrei pra vocês Tá aí Eu vou descobrir que barraca é essa Pra se eu conseguir entrevistar alguém com essa barraca Mais uma T6 Show de bola Galera no churrasco aí, ó Aproveitando a T6 aí no fundo Ó, aqui mais uma Mais uma náutica aí Ó, aqui uma sequência de barracas também, ó Essas das queixas mais modernas E duas bases aqui também Esse aqui é o pessoal de fora Fora do Brasil que tá aqui Eu vou tentar conversar com eles Aqui, ver se eu consigo Uma entrevista e mostrar toda a estrutura deles Com um detalhe pra vocês Eles tão muito bem estruturados Eles têm, além da cozinha Eles têm uma sala também Muito bacana Aqui é um pessoal novo que chegou Também tão com duas barracas aqui Fizeram uma cobertura bem grande de lona Bom, galera, então vocês veem Que cada um tem um gosto Cada um, né Prefere de uma maneira Fazer seu acampamento Escolher a sua barraca Cada um tem uma dinâmica Ó, aqui mais um Que eu tinha te mostrado já no vídeo Que é a barraca do nosso amigo Renato Ó, mais uma qualidade diferente Barraca Então, é Cada um tem que utilizar o equipamento O que for É, que mais se sentir bem Né, não resta dúvida E aí, curtir o acampamento Que é a melhor parte Beleza? Bom, turma, então foi isso aí Foi só um giro aqui pelas barracas Pra vocês virem a diversidade De estruturas de barracas E a gente volta com mais Mais detalhes aí Com entrevistas mais detalhadas Em outros vídeos, tá bom? Para a galera Fui Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!